e salve salve galerinha do youtube tudo bom com vocês tô começando mais um vídeo novo aqui no meu canal e hoje para vocês vai se arrumem comigo para o serviço vou mostrar meu dia a dia como que é no serviço e tal certo então é isso tamo junto é nóis se você não é inscrito no canal já se inscreve no canal deixa seu like ativa o sininho para receber notificações e vamos para o vídeo o galerinha já me arrumei aqui entendeu é sobre isso olha o look do dia tá aprovado é sobre isso então vambora e aí minhas vidas já tô chegando no serviço certo é isso marcha no que é foco no progresso determinação e vamos que vamos vambora é isso família liberdade cantor esqueça liberdade cantor tchau tchau esqueça esqueça tudo partiu casa bom rapaziada acabei de chegar em casa aqui se vocês gostaram do vídeo já deixa seu like ativa o sininho para receber notificações e é isso tamo junto valeu e fui